Pois é pessoal, é assim, como eu me chateei com mó caraças ali na loja de cidadão, então tive que vir descomprimir, estou quase a chegar ao local que eu tenho, ou penso que estou a ir bem, sei lá, já nem sei o que é que ir, mas aproveito para falar-vos então dar-vos aqui um pequeno feedback, aqui do Poison, do meu casaco que eu comprei, ora bem, hoje também estamos aí, talvez esteja aí uns 12, 13 graus atualmente, estou agora a chegar um bocadinho mais à costa, à costa temos sempre tendência a sentir mais frio, que é normalíssimo, então pronto, também temos a falar de um casaco que ainda está novo a estrear, é a primeira vez que estou a vesti-lo, então feedback, olha, na parte do aperto aqui das mangas, a mim não me dá muito jeito, quando a gente solta para ficar a larga, fica a fita que tem o velcro que aperta, solta porque é curta demais para fechar, ou seja, temos que andar assim com isto quase apertado, quase, mas pronto, nada agora estou com uma t-shirt, uma t-shirt, sim, estou com o hoodie vestido e com o casaco, pessoal, não sinto ventinho nenhum, sinto o vento a bater em mim, claro, mas não sinto frio, nada, 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 espetáculo, nisso, aprovado, é 392, 125, nisso está aprovado, no que toca a frio, quer dizer, a frio, a vento, está aprovado, a frio, a temperaturas assim, eu considero isto a menos, para mim isto é menos, 13 graus, 15 graus, isso para mim não, nem nada, desta já sol, não é, não é à noite, se fosse à noite já era diferente, pá, tranquilo também, tudo tranquilíssimo, aqui em cima no pescoço, ora bem, ele basicamente só tem, não, vou em frente, vou em frente, ele basicamente só tem um aperto, o meu acerviço, por exemplo, aperto e dá para regular, mais largo, mais apertado, isto não, é aquela posição e acabou a conversa, resultado, se eu quiser usar o cascólo ou qualquer coisa, tem que com tudo desapertado, epá, pronto, isto também foi um casaco low cost, tendo em conta o preço, o Roberto FZ deu-me um conselho, num comentário do unboxing, que era manter as saídas do ar, atrás, nas costas abertos, esqueci-me, não abri, esqueci-me completamente, mas pronto, fica à dica, ele deu essa dica, ele lá sabe, lá deve ter usado algum casaco que tenha isso, e então, já tive alguns casacos e, por acaso, este é o primeiro que tem entrado e saído de AirVent, de resto, é o que eu vos digo, é confortável, anda-se bem, não, não, tá, eu também comprei uma medida, eu tirei a medida ao peito, o máximo possível ajustável, ajustado, perdão, ajustado, que era para ele também não andar a dançar muito, pedi um tiquitinho, pequeno e chicadinho, claro, porque pronto, para ficar mesmo aqui, apertadinho, mesmo justinho, era o L, hã? Era o L, olha, eu comprei o XL, porque quer dizer, pessoal, eu não quero o casaco único exclusivamente para o verão, não é? Hoje, por exemplo, tinha que vir de t-shirt, por exemplo, ou ter um térmico muito afino, daqueles comprados na Sportzone e de cá de longe, para conseguir, caraças, para conseguir usar, olha, estou aqui a chegar ao spot, aqui Santa Cruz Sul, este café aqui, esta pastelaria está fechada, fó, nem que se a sério, à noite costumo passar e às vezes, está sempre a bombar, mas durante o dia fechado, epá, isto o negócio anda mesmo, olá, a sério, meu, ei, a fó de mix, a sério, meu, não posso ir lá, não posso, a sério, meu, não me fodam, não, não posso ir à praia, deixa-lhe-me lá ver se eu posso, ai, é, 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 canário, fósga-se, olha que canário, não posso, não posso, não posso ser o caralho, peraí, desculpe, olha, até me está a sair, eu vi aqui agora a mão, olha a sal que me faltava, pronto, não é bem, 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 bem lá abaixo, mas também serve, epá, esta zona o que tem, o que tem o Conselho de Torres Vedras é isto, é isto aqui pessoal, está é boé da vento, men, está um vento, estou com dificuldade de meter-me em pé, e ali as gajas de terão as fotografias, haha, oh Bia, não saias de dia, eu já venho, hein, pronto, o que eu queria era entrar aqui assim, estacionava a moto, a motos que, para ali onde está aquela cagadeira, ali assim, mas o que é que as caraças vão aqui fazer, meu? Fónix, o que é isto, pã? Isto aqui era o parque de ensinamento, o pessoal ia ali à praia, não me digas que estão aqui, estou a ver isto de meio alto, já, cheira-me, cheira-me a, cheira-me a Metabols, Fónix, nossa senhora do caraças, a minha primeira fotografia, que eu tirei com este capacete, foi aqui, em baixo, vou ali, pois a praia da Formosa, exatamente, o que é que se passa com a praia da Formosa? Não está muito Formosa, não? Já, parava aqui assim, estive ali sentado, pus o capacete à frente, depois a extrema filigrefe foi para aquele lado, ficou muito fixe. Bem, esta praia da Formosa cada vez tem menos água, cada vez tem menos água, cada vez tem menos aranha, cada vez tem menos areia, é mais água, carago, aí eu tenho menos água, fós-guês, estás beboa do arme? Os gajos estão a passar ali tubagens e tudo. Curtia ir ali ao fundo, eu dava para ir, tinha era que ir dar a volta. E sabes que mais? Fónix. Isto é um bocado awkward, andar aqui de capacete, oh caraças. É um bocadinho esquisitoide. Wi-Fi grátis? Eh carapau! Fogo! Altamente, meu! Olha pessoal, podem vir a Torres Vedras, aqui a Santa Cruz, já tem Wi-Fi à barra. Aproveitam e carregam o filme logo na hora. Estão a fazer, vai-lhe fazer um direto. Por acaso deixei ali o telemóvel na moto. Epa, olha ali já não dá para passar. A maré está cheia. Normalmente um gajo passa daquela praia, vem para aqui, dá-lhe peste da praia pequena e depois passa para aquela. Que é o ehpah, não sei o nome. O fogo, mas é que os anos... Ih Jesus! Com os anos tem-se visto cada vez mais o mar a galgar terreno cada vez vê-se mais isso se não estivesse a gravar matava-me cada vez vê-se mais o mar a aproximar-se olhem para aquilo está um vento dos diabos vocês não fazem ideia eu estou sempre constantemente a ir para trás até estive ainda há pouco quando eu a fazer este time-lapse eu nem sei se vai ficar porque eu tive que me agarrar aqui assim porque está lá sempre não sei se fica alguma coisa de jeito está mesmo o vento olhem para isto bem que eu vi nas notícias que ia estar aqui um ventalhão bem, eu também agora eu não sou de estar parado muito tempo no mesmo sítio eu gosto é de rolar também vou aproveitar vou trocar a bateria disto é o que eu digo estas baterias pronto o master diz que isto que elas foram pouco usadas como têm menos potência então mas a original tem a mesma potência de uma delas e outra tem mais miliamperes e não duram a ponta de um corno eu vim de torres até aqui inclusive não vim sempre com isto ligado eu cortava mesmo desligava mesmo a câmara aliás eu vi o caminho todo do carro desligado só aqui em Santa Cruz é que é o coiso tem que ver o que é que se passa com esta bateria isto assim um dia estou aqui feito parvo a falar todo contente a dizer umas coisas giras e depois fico agarrado bem até já pessoal